Eu, Magda Delfino, mentora Águeda, Águeda, te convido, Master, te convido a vir conosco nesse superaulão, supermasterclass, onde você vai vivenciar o processo do desenvolvimento, o processo de conhecer as teorias, as cinco teorias, nas quais te dá uma sustentabilidade para que você não surte no meio de tanta mudança, desse advento, da globalização, da pandemia, do Covid, do desemprego, do estresse, do trabalho informal que a gente não consegue fazer, dos trabalhos de salário reduzido, tantas, tantas consequências que estamos vivenciando e que essas emoções, como estão essa carinha aqui, uma hora você está alegre, uma hora você está triste, uma hora você está abatido, uma hora você está na angústia, uma hora no medo, na insegurança, na ansiedade, e tudo isso produzem química no nosso corpo, como está aqui, se nós temos pensamentos saudáveis, nós vamos gerenciar os nossos pensamentos saudáveis e produzir serotonina, endorfina, nós vamos produzir oxitocina, adopamina, são todos esses que fazem parte do nosso neurotransmissor, aqui no nosso cérebro, que a gente começa a gerenciar, trabalhar dessa forma para que realmente você possa viver a teoria do bem-estar, que é, logicamente, você vai entender dentro dessa Masterclass, o desdobramento desse assincrônico que é chamado PERMA, que são emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significado ou propósito e a autorealização, para que seus caminhos permaneçam sempre iluminados, para que você possa continuar a iluminar também o caminho daqueles que têm a oportunidade de trilhar com você um trechinho, um trechinho que seja nessa longa jornada da sua vida, né? Então, eu te convido aí, senão eu vou te mostrar a aula toda, né? Mas aí, para que você venha descobrir o segredo, como vivenciar, como praticar, como você pode mergulhar, sair desse surto, sair desse estresse e gerenciar suas emoções quando você está com raiva, porque você vai entender o que a Magda você faz quando você está com raiva, né? Para não ficar bom, né? Porque quando eu deixo, as minhas emoções, elas falam por mim, elas geram um sentimento, eu não pratico, eu não vivencio, se eu não vivenciar isso todos os dias, haja visto o que eu estou vivenciando você, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de vida, além de trazer dentro de um lado científico, acadêmico, porém, trazendo experiências que você vai poder, talvez, se identificar se você vier com a mente aberta. Então, está aí o link aí, você pode acessar o link. Como eu falei, você vai ser direcionado para a minha página, uma página do site, que está em construção, e lá você, ao ler o texto, tem um texto legal que eu fiz, está lá, e você pode clicar, compre agora, que você vai ser direcionado para outra página, uma página de serviço, e você vai ver lá a super promoção, valor simbólico, logicamente, porque tudo isso há um custo, há um investimento, e lógico, quando a gente fala de bem-estar, e fala da pirâmide de esmagno, de dormir bem, se alimentar bem, estar bem, precisamos também, aqui a vossa mentora, estar bem, e nessa segurança, segurança, de poder continuar contribuindo para o desenvolvimento humano, para que mais e mais pessoas possam alavancar na sua vida, e gerenciar suas emoções, todo esse estresse, que nós não podemos evitar. Não podemos evitar, porque ele faz parte de um contexto, eu sempre falo até de um aquecimento global, onde nós somos responsáveis por preservar o meio ambiente, mas não se entende por que está acontecendo isso. Mas, de outro lado, cabe a nós refletir, e não deixarmos nos adoecer mentalmente, que acaba baixando a nossa imunidade, e, consequentemente, paramos no hospital, no hospital, no momento de covid, com a baixa imunidade, contraímos o vírus, e estamos vindo a óbito, e muitos que estão sobrevivendo, estão trazendo sequelas, sequelas horríveis, de falta de memória, de demência disso, risco de ter uma trombose, cada um traz uma sequela. Então, a gente espera que nós possamos continuarmos saudáveis, e trabalhando as nossas emoções, e quer saber como trabalhar essa teoria, você quer entender como aplicar na sua vida, você quer saber como que você se desenvolve, autoconhece, para que você possa gerenciar suas emoções, clique aqui, acesse, e vem comigo. Qualquer coisa, é só me ligar também, que eu passo o link direto para você, se você entendeu, eu, poxa, mas já entendi, eu quero participar dessa superaula, desse supermastercred, quero sim desenvolver, começar a me dominar, melhorar a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu cunhado, com a sociedade, com o vizinho, no meu ambiente de trabalho, eu estou soltado, eu estou estressada, eu estou quase pirando, quase, né, como se diz, que estou quase rasgando o dinheiro e correndo atrás de avião. Então, não rasga dinheiro, não corra atrás de avião, e venha para a MS Delfino, consultoria e mentoria, e treinamento em desenvolvimento humano, para que você possa desenvolver-se, e desenvolver-se com maestria, potencializando o seu melhor, a sua melhor versão, o seu bem-estar no meio desse estresse, buscar dentro de você, em torno de você, o seu melhor, a paz, a harmonia, a felicidade, o bem-estar, e conseguir com muita gratidão, o namastê, dar uma aliviada, no meio dessa maluquice toda. Curta, compartilhe, se inscreva, e venha desfrutar desse aprendizado. O pior, eu já fiz, foi ler, estudar, fazer, te dar uma mastigadinha, para que em duas horas, você saia, feliz, tranquila, e querendo voltar, para depois, ter outros insights, outros momentos, utilizar outros serviços, da MS Delfino Consultoria. Então, desse essa oportunidade, você que não conhece o meu serviço, você que não conhece as abordagens, os métodos Delfino Águia, vem comigo, se dê a oportunidade, se você não conhece, você não pode falar, que ele funciona ou não, mas eu digo que funciona, basta você vir com a mente aberta, e ter a autodisciplina, para a autorealização, ela realmente acontecer, porque o que está acontecendo, na minha vida, é porque eu quero, é porque eu tenho compromisso, é porque eu tenho responsabilidade, e porque eu faço as atividades, me proposta pelos meus mentores. Então, para eu ser sua mentora, te orientar, você também vai ter que, ter essa humildade, essa clareza, em cima de todas as evidências, de trabalho que nós trazemos, para que você possa transformar. Pessoal, 50 minutos aqui de live, para mim está bom, está de bom tamanho, amanhã eu volto, ou talvez não, peço que curtam, compartilhem essa live, porque essa live, é para convidar, a você, a você vir, mais uma vez, para a nossa, nossa super mega live, para que você seja, bem-vindo, compartilhando, mais uma vez, com você, está aí, na tela, essa super aula transformacional, como mergulhar, na positividade, sem surtar, imperdível, amanhã, está, dia 6, dias das mães, que vai ser domingo, já deixo, parabéns Ana, todas as mães, do planeta Terra, todas as mães, do Brasil, todas as mães, do estado de Rio de Janeiro, toda a mãe, né, aqui de Macaé, todas as mães, lá do Espírito Santo, até botei a foto, minha santa em memória, minha santa mãezinha, que Deus a tenha, né, essa pessoa maravilhosa, que me educou, que muitos brigamos, aprendemos, gerenciar nossas emoções, e foi a minha mãe, né, que Deus a tenha, e que eu sinto muita falta dela, e domingo, né, você que tem a sua mãezinha, tenha mais amor, tenha mais carinho, tenha mais paciência, e tenha gratidão, porque você está vivo, e pode desfrutar, dessa alegria, dessa presença, venha, então, né, dominar as estratégias, da teoria, da positividade, bem-estar, saia do estresse, da ansiedade, do medo, da insegurança, do amanhã, e venha aprender, as técnicas, para viver hoje, em sua plenitude, com pura gratidão, acessa aí, o nosso site, que você vai saber mais, como eu falei, essa página, após ler, você tem um íconezinho, lá, clique aqui, para que, compre agora, e você vai ser direcionado, para a segunda página, onde tem lá, a forma, de pagamento, que aí, é com você, é PayPal, é uma plataforma segura, tá, e que qualquer coisa, também, tem o meu telefone, para que você possa, entrar em contato, com o meu telefone comercial, caso você, tiver alguma dúvida, do contrário, eu espero que, né, você esteja esclarecido, dessa super aula, transformacional, que você terá, e que será, um grande divisor, de água, na sua vida, então, se permita, e vem, com a MS, Delfino, consultoria, mentoria, e, treinamento, em desenvolvimento humano, venha, alavancar, na sua vida, venha, crescer, amadurecer, porque você, merece, porque você, é líder, porque você, é guerreira, porque você, quer, melhorar, a sua relação, com você, com um poder, maior, com a natureza, no seu ambiente, de trabalho, com a sua família, com as suas relações, mais íntimas, e com a vida, social, tá bom? Saúde, bem-estar, e qualidade de vida, como já diz a Organização Mundial da Saúde, para a gente finalizar, a saúde não é somente a ausência de doença, saúde é uma condição do bem-estar biopsicossocial e espiritual, então somos responsáveis por semear, semear, né, as nossas sementes do amor, da fé, da alegria, da paz, da harmonia, da segurança e do bem-estar, e, além de cultivar, fazer essa colheita de paz, de amor, sabendo que, no meio das rosas, sempre há o espinho que vai nos ferir, mas que possamos aprender a nos conectar com o néctar das flores, e não com os seus espinhos, entender que os seus espinhos, em algum momento, que nos ferem, é para que a gente possa também refletir em relação à nossa responsabilidade, da nossa maturidade e o nosso crescimento pessoal, profissional, emocional, mental e espiritual, o quanto é importante trabalharmos o nosso espiritual, para que sejamos uma liderança humana, respeitada e que possamos ter empatia com os nossos demais, né, que aí quando o outro está em crise, nós não deixamos nos afetar e não vamos ser esponja, porque o outro está mal, eu não tenho que pegar aquela negatividade, aquela carga, e sim, ainda vou sinalizá-lo com assertividade, sem ser agressivo, olha só, você está com um problema, o problema é seu, eu não vou me entrar no seu barulho, eu não vou tomar veneno, para morrer por você, porque eu não vou e nem vou pensar que você vai morrer por mim, então, a gente bota aí aquele divisor de água, e amizade, as relações continuam, mas é com equilíbrio, né, equilíbrio e bem-estar, te aguardo amanhã, beijo grande, gratidão, namastê, até amanhã, se Deus quiser, clique aí, compre já, garante a sua vaga, vai ser mega transformacional, assim,